Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do LabLego E dessa vez com um vídeo super diferente, hein? Não vai ter montagem Hoje nós vamos fazer um react Tá, Luara, mas o que é o react? Um react nada mais é do que reagir a um vídeo que outra pessoa fez Então hoje nós vamos reagir a montagem do Titanic Roda a vinheta! TITANIC Gente, vamos pra montagem Pra montagem não, tô doida Vamos pro vídeo O Titanic foi um navio construído no ano de 1909, na Irlanda E ele foi colocado no mar em 1911 Ele foi construído pra ser o navio mais luxuoso daquela época Então lustres maravilhosos, tapetes, quartos incríveis E ele era tão sensacional, tão tecnológico Foram utilizados os melhores materiais nele Que todo mundo considerava ele inafundado Todo mundo achava que ele nunca poderia afundar O Titanic tinha 269 metros de comprimento 28 metros de largura e 53 metros de altura Pesando cerca de 46 mil toneladas Mil já é toneladas, né? É não, é mil toneladas Pesando cerca de 46 mil toneladas Então assim, ele era gigantesco O Titanic partiu do Reino Unido Na sua primeira viagem, no dia 10 de abril de 1912 Com o destino a Nova York Passando antes pela França e pela Irlanda Pra pegar mais pessoas Então ele foi, pegou toda a galera Na França, na Irlanda E de repente, no dia 14 de abril de 1912 Ele colidiu com o iceberg O iceberg, pra quem não sabe É uma montanha gigantesca de gelo Então ele bateu na pedrona de gelo E rasgou a lateral do Titanic Assim, rasgou um pedaço da lateral do Titanic E aí a água começou a entrar E o tal do navio inafundado Inafundado não, né? Inafundável E o tal do navio inafundável Afundou Gente, o Titanic naufragou Na madrugada do dia 15 de abril de 1912 Com cerca de 1500 pessoas dentro Por que que toda essa tragédia aconteceu? Porque todo mundo achava que o Titanic Era inafundável Então ninguém pensou Nossa, vamos colocar a bota de salva-vidas Pra todo mundo Colocaram só o número De metade das pessoas que estavam lá dentro E nem a metade das pessoas Foram acomodadas no barco de salva-vidas Então muita gente morreu no mar Porque quando viram que não tinha bote O pessoal começou a pular no mar Quem não conseguiu sair do navio também Foi junto com o navio E foi uma tragédia, assim, horrorosa Pra galera jovem Que não conhece a história do Titanic Tem um filme Na verdade existem vários Mas tem um que é muito famoso Que foi campeão de bilheteria Até a estreia de Avatar Que chama Titanic mesmo O filme Titanic Que é com Leonardo DiCaprio Caprio, né? Que é com Leonardo DiCaprio E ganhou vários prêmios Esse filme Então, galera Vale muito a pena assistir É um filme sensacional Um clássico Mas hoje O que nós vamos assistir É outra coisa Um cara do canal Brick Bo Brick Builder Brick Builder Fez uma construção sensacional Do Titanic Ele construiu o Titanic Usando peças de leque Óbvio que não do tamanhão do Titanic Mas ele também fez uma montagem Muito grande Peraí que eu vou pegar Minha colinha aqui Pra poder ver ao certo Esse cara Construiu uma réplica do Titanic Com dois metros E quarenta centímetros De comprimento Então ele construiu Uma réplica do Titanic Maior que eu Eu tenho Um e oitenta de altura Peraí que eu vou levantar Peraí que eu vou levantar Aí o fio do microfone Tá aqui Mas né Tudo bem Então ó Eu já sou super alta A réplica do Titanic Era maior que eu E utilizava cerca de Onze mil peças Gente É muita peça, né? Fala a verdade Então ele pegou As suas onze mil peças E começou a montar o Titanic Não tinha um kit pronto Pré-definido Da Lego Sobre o Titanic Então ele montou Com as peças Que ele tinha Em casa mesmo Usando a criatividade dele Então eu vou ver Esse vídeo junto com vocês Bora lá? Eu vou pegar Então ele separou Todas as pecinhas Teve todo cuidado De deixar tudo Que é vermelho Do vermelho Tudo que é O preto Do preto Tudo que é O branco Do branco E bora começar Gente O vídeo tem Uma hora E cinquenta e oito minutos Só de vídeo Então já imagina Quanto tempo Ele não levou Pra fazer Essa montagem gigantesca Ah, aqui a gente Já pode perceber Uma coisa É... A estrutura Base do Titanic Na vida real É arredondada Porque ficava no mar E tudo mais E ele aqui Tá construindo Uma base plana Porque o Titanic Dele tem que ficar Em cima da mesa Então já é um ponto Diferente Que ele adaptou Pra construção dele Cara, eu vou passar um pouquinho Porque é muito tempo Olha, uma coisa muito legal Que já dá pra observar aqui É... Ele tá fazendo a construção E ele não utilizou Um kit pré-definido De Lego Um kit pronto já Então ele pegou As peças que ele tinha Na casa dele E provavelmente Ele não tinha peças vermelhas Pra poder fazer A parte de baixo Todinha Vermelha Incluindo o interior Então ele optou Por fazer todo o casco vermelho Mas o interior Fazia colorido Já que não ia aparecer mesmo Muito legal, né? Ele utilizou bastante peças Pra poder fazer a base Porque esse navio é muito grande, né? Ele fez uma construção muito grande Se ele utilizasse poucas peças Enfim, só as pecinhas mais fininhas A chance de quando ele pegasse esse navio Pra mudar de lugar Ou enfim E ele quebrar Seria muito grande Então o segredo Pra fazer uma construção muito grande É focar na base Fazer uma base bem resistente Quanto tempo Meu Deus do céu Bom, uma coisa Que é muito legal também De apontar É Aqui vocês estão vendo Que os cantinhos Estão ficando todos quadradinhos Porque não tem como deixar arredondado Já que as peças de Lego Não são arredondadas São todas quadradinhas Então eu acho que Uma coisa legal Que a gente tem que pensar Quando a gente vai recriar algo É sempre saber Que não vai ficar igual Porque Não estamos recriando aquilo Com qualquer outro tipo de material E sim com Lego Que são peças quadradas E que a perfeição Ela nunca vai existir Vamos passar mais um pouquinho Nessa parte preta Também é legal Ainda observar Que o interior Ainda está sendo feito Todo com pecinhas coloridas Porque provavelmente Ele não tinha Todas as peças De uma mesma cor Pra montar o interior E como não vai ficar aparente Não faz diferença A cor da peça Que vai ficar dentro Tudo bem ser colorido Sabe? Ó, cheguei aqui Já em outro dia Que a gente já está Até com outra roupa Tomando café Pra seguir Essa montagem Que com certeza Levou muito tempo Pra ser feita Aqui No filetinho amarelo Que ele coloca Pra arrematar Toda a parte preta Então A base do navio Era vermelha Preta Tinha uma faixinha amarela E o restante Era branco Então cheguei na parte Que ele já está fazendo Essa faixinha amarela Basicamente O casco do navio Já foi construído Então ele ainda Está reforçando O interior Com as peças coloridas E ele não está Fazendo o interior Maciço Ele está criando Colunas De sustentação Porque também Provavelmente Ele não teria as peças Pra fazer todo esse navio Maciço Todo fechado De peças Bom, já chegamos aqui Numa etapa Que ele já está construindo O fechamento Da base do navio Então ele já construiu Toda a base Toda a parte vermelha Toda a parte preta Fez a listrinha amarela Então ele está fechando Com as partes Badgezinhas Para construir A parte de cima As janelinhas Do navio Gente, quantos detalhes Hein? Então agora Ele está fazendo Todos os detalhes Do casco Do navio Da parte de cima Tudo que ficava Em cima Então ele vai criar Todas as torres Aquelas torres Que saiu fumaça Agora enfim Chegamos na metade Do vídeo Em uma hora De vídeo E ele está fazendo Toda a parte Da frente Do navio Então todos os detalhezinhos Que iam na frente Do navio Como é legal ver A adaptabilidade Que ele leva Para isso Então muitas coisas Ele não conseguiria construir E aí ele dá um jeito Coloca nem que se fosse Uma pecinha preta Para simbolizar Alguma coisa Para remeter Aquele banco Que ficava ali Por exemplo Ele recria Tudo Nossa ele é apaixonado Por Lego Olha o tanto De caixas De montagens Que ele tem Atrás De fundo Olha que bacana Provavelmente Ele utilizou Peças De todas Essas montagens Para construir O Titanic E agora Adiantando Mais um pouco O vídeo É possível ver Como ele construiu As janelas Então ele fez Todo um mecanismo De pecinha na frente Pecinha atrás Para poder recriar E dar as ideias De janelas Já que ele não tinha As pecinhas específicas Para criar janelas E ele vai construindo Andar por andar De janelinha Agora ele já está No segundo Dentro Mais um dia Ele já trofou de roupa Mais uma vez E ele segue construindo Partes fora do navio Para só encaixar No final Então agora Com o vídeo Quase acabando Ele está se preparando Para colocar A chaminé Das caldeiras Ele monta a chaminé Fora Para só encaixar Ela no final Isso ele faz Para correr menos risco Então Por exemplo Se a chaminé Toda tomba Não estraga Tudo que ele já construiu Então ele prefere Construir fora Para só encaixar O risco é menor E olha só Que legal A chaminé Ela fica um pouquinho Torta Ela não fica totalmente reta Vamos ver Como ele vai fazer Essa artimanha Para a chaminé Aqui da montagem Também ficar tortinha Olha Deu certo Ele colocou Uma pecinha de cálcio E colocou A outra por cima E super funcionou Bom Agora nós já estamos Nos minutos finais Uma hora e cinquenta e um De vídeo O vídeo tem Uma hora e cinquenta e oito Mas eu vou colocar Bem no finalzinho Para ver ele colocando As últimas peças Vamos lá E aí por fim Tudo encaixadinho Tudo deu certo Nossa Ficou muito lindo Olha isso Essa montagem Com certeza Ela levou cerca De uma semana Dez dias Ou até mais Para ser construída E ele fez tudo Num vídeo De duas horas E a gente está fazendo Aqui menos tempo ainda Mas é muito prazeroso Você ver o resultado Depois de tudo isso Bom gente Uma coisa que eu acho Muito legal Falar para vocês É Vocês iam vir agora Estão se pensando Ele pensou Em onde colocar cada peça Saiu tudo da cabeça E saiu tudo da cabeça dele Não Existem programas online Programas de computador Que você coloca Que você quer montar Nas dimensões Que você coloca Que você quer montar Nas dimensões Que você quer montar Ele fala quantas peças Você vai precisar Quais peças Você vai precisar E aonde encaixar Cada uma dessas peças Então a tecnologia Já facilita muito Nessa vida Mas mesmo assim Com certeza Deu muito trabalho Essa montagem E chegamos ao fim De mais um vídeo Ai que tristeza Mas que legal né Acompanhar toda essa montagem Galera Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês não conheciam Titanic ainda Vai lá ver o filme Porque vale muito a pena E se você conhece Uma pessoa Que é apaixonada Pela Titanic Que gosta muito Ou até mesmo Seu pai e sua mãe Que com certeza Acompanhou toda essa trajetória Do Titanic né De ver o filme De ser sucesso De bilheteria Enfim De se apaixonar Pela história Mostrem pra eles Mostrem essa grande montagem Essa grande criação E mostrem nosso react Reagindo a toda essa Grande construção Que ele fez Se vocês gostaram Não esqueçam de compartilhar Nossas redes sociais Nosso vídeo De seguir a nossa página Em todas as redes sociais Então no Instagram No Facebook No Twitter E também no Youtube Muito obrigada E até a próxima Ah E se você tem alguma ideia De vídeo pra gente reagir Manda pra gente lá no direct Ou então comenta aqui embaixo Que aí a gente grava também Muito obrigada pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau